Beleza, eu acordei hoje de um monte de coisa pra gravar, mas pra isso eu preciso comprar algumas coisas dentro dos jogos Eu preciso comprar uma skin no LoL, eu preciso comprar um pacote dentro de um jogo do Xbox E aí, quando eu for fazer isso, adivinha? Meu cartão de crédito deu problema, eu estou desesperado, eu não estou conseguindo Eu preciso correr pra gravar esses vídeos pra amanhã E eu não estou conseguindo, então eu vou tentar resolver isso com vocês Vamos ver como que a gente consegue resolver esse problema Bom, então vamos resolver, eu pedi pra Giovana me dar uma carona A gente está indo aqui no mercado do bairro pra eu comprar um cartão pré-pago Pra eu recarregar, eu tenho que comprar vários cartões pré-pagos, não vai ser muito prático Mas pelo menos eu acho que vai funcionar e eu vou conseguir fazer os vídeos de amanhã Eu estou um pouco preocupado, pra ser honesto, mas vamos ver E aí, achou? Mano, você vai perceber que não tinha, eles estão sem sistema Aí eles decidiram que eles não vendem mais cartão pré-pago Eles estão sem sistema pra eles já faz uns dois dias, aí eles sejam retirados o cartão pré-pago Não acredito Eu comprei esse sabonete de equipe e eu ficava com o que quiser Beleza, eu estava extremamente frustrado Aí eu fui procurar aqui na internet E eu achei uma possível solução, porque eu já estou na rua Então eu achei que dá pra fazer isso também pelo mercado pago Pelo aplicativo do mercado pago Aí eu baixei o aplicativo, mano, muito rapidinho E aí eu solicitei quanto eu queria adicionar na minha carteira Dá pra criar uma carteira virtual Eu solicitei quanto eu queria adicionar E aí ele me passou um código E eu vou ter que ir numa lotérica pra pagar isso E aparentemente ele cai muito rápido E até uma hora E aí vai ser a salvação do meu problema E foi muito tranquilo de fazer Então eu vou testar e eu mostro pra vocês Espero que daqui a pouco eu tenha boas notícias pra trazer A gente tá indo do lado da barbearia Tem uma lotérica Eu já vou lá, já vou tentar pagar E já falo pra vocês se funcionou direitinho Cara, no final das contas deu tudo certo Eu passei rapidinho na lotérica E aí logo depois eu fui cortar o cabelo Tá bonito? Fiquei bonito? Enfim E aí eu cheguei em casa e já tinha caído o dinheiro do pagamento Ele entrou direto na minha carteira do Mercado Pago E na hora que eu fui finalizar a compra lá no Google Play Ele já me deu a opção de pagar direto com o Mercado Pago Ele abriu o aplicativo É como se fosse uma carteira virtual mesmo É muito prático É sensacional, sério Se vocês precisarem de ajuda com isso Eu vou deixar o link do Mercado Pago aí no topo da descrição Porque clicando ali você pode baixar e instalar o aplicativo do Mercado Pago E já começa a usar, cara Detalhe, é muito prático Porque eu optei por ir pagar na lotérica Mas você pode gerar um boleto Então se você quiser recarregar isso Quer que a mesada do mês vá direto pra lá Você imprime esse boleto Deixa eu com a mamãe, deixa eu com o papai Eu deixei com a G Eu vou deixar a minha próxima com a G Que ela resolve pra mim E aí pagando esse boleto Você já resolve Você tá com o dinheiro ali pra usar Na hora É muito prático E dá pra gente ter um controle muito maneiro do dinheiro E fazer as nossas compras Eu estou muito empolgado E por que eu tô muito empolgado? Porque tem novidade, meus queridos Vamos ter novidades Eu não tenho como mostrar Porque a novidade é no celular Pera aí Está aqui a novidade, jovens Sim! Graças ao Mercado Pago Eu vou conseguir trazer um pouquinho antes ainda O nosso novo quadro aqui no canal O quadro Patifimobile Então tem isso, eu fui preparado O que vocês pediram Foi um negócio que demorou um pouquinho Porque eu tive que arrumar todo o setup Pra gente voltar Já estou ali com os diamantes do Mercado Pago Com os diamantes que eu consegui agora Comprar com o Mercado Pago Pro Free Fire Pra gente comprar skins novas Pra gente se preparar Porque eu quero voltar pros mobiles Mano, tem um jogo mobile muito bom Nesses últimos 5 meses Eu passei pesquisando Estudando Vendo como é que é Estou muito empolgado Anunciar pra vocês E também trazer em primeira mão A primeira mão A nossa animação Do Patifimobile Que é O último quadro que eu quero colocar Esse ano de 2018 Aqui no canal Então Tamo junto Valeu Mercado Pago Pelo apoio E valeu vocês Que pediram Que me deram dicas de jogos E tudo isso Pra eu trazer Esse quadro De volta aqui pro canal Nessa parte de mobile Tão bacana Aqui no canal Que tem uma variedade de jogos Incrível Então sem mais delongas Muito obrigado Pra você que assistiu E fique aí Com a intro Do nosso Patifimobile Que vai vir em vez